Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E eu não queria coçar o olho agora na introdução e eu não vou regravar, eu odeio regravar a introdução Mas é porque, sei lá, me deu uma ardência agora no olho, então desculpa Ui, gente, que isso? Ah, que ódio, entrou acho que alguma coisa no meu olho, mas eu não quero cortar nem regravar Porque é uma coisa que eu odeio ter que ficar regravando, nem que seja só o início da introdução Então, desculpa Mas enfim, nesse vídeo eu iria reagir a fim de uma era Tamaio, Demon Slayer, da Fanit, com participação do Max Olha, eu estava muito curioso para gravar esse vídeo aqui Na verdade eu ia gravar ontem, só que daí eu resolvi gravar vídeo de Halloween Já que era Halloween mesmo, daí eu deixei isso aqui para hoje Mas era uma das músicas que em muito tempo Vou dar uma mexidinha aqui em vocês, ó Pronto, mexeu um pouquinho, né? Mas era assim, faz muito tempo que eu não ficava tão interessado mesmo Em uma música assim como eu estou agora, sabe? Fazia muito tempo que eu não ficava tão interessado quanto eu estou agora, assim, em uma música, no caso Agora eu organizei melhor a frase de uma maneira que dê para entender melhor, né? Mas enfim Por que eu fico muito interessado? Porque é uma música sobre a Tamaio Falando assim parece muito simples, mas o que eu quero dizer É porque, primeiro, nunca vi nenhuma música sobre a Tamaio E, segundo, a Tamaio é uma personagem com uma extrema importância ali em Demon Slayer Eu gosto muito da ideia da personagem Mesmo assim, como, por exemplo, o que acabou acontecendo no futuro Mesmo que ela tenha morrido Eu acho muito interessante como ficou o Yoshiro pintando quadros dela E toda a Tamaio é uma personagem muito interessante Ela também é motivada pela vingança Porque ela matou o marido e os filhos quando se tornou uma Oni Então, entre toda a questão, assim, dela conseguir se libertar das garras do Muzan E começar realmente a arrumar uma forma de combatê-lo De poder se vingar, mesmo que isso trouxesse a sua morte De certo modo ela é bem similar a Shinobu, né? Mas, ainda assim, eu acho ela bem mais, assim, como pode dizer? Até mais profunda que a Shinobu, por assim dizer Entrando nessa questão, assim, de vingança em como ela se sente Enfim, é uma personagem interessante mesmo E que eu acho que a voz alfanítica vai cair perfeitamente com ela Mas o que me deixa muito interessado mesmo nesse título é Fim de uma Era Olha, esse título aqui Aquele tipo de título que a gente lê Ele chama atenção Ele, sabe, ele causa aquele impacto, assim, quando a gente lê Fim de uma Era É um título que realmente, poxa Aquele tipo de título Como eu posso explicar? Eu lembro que uma vez eu já me deparei com um título similar De qual... de quem que era? Não um título similar Nas palavras que estavam no título Mas, assim, na sensação que causa Qual que era? Ah! Lembrei Foi na música do Crono Que era Perfeição Que eu falei que era até um título bem ousado E aqui também, justamente porque Poxa, tanto Perfeição Quanto Fim de uma Era São títulos ousados Aqueles tipos de título que impactam Quando a gente lê Que a gente olha e pensa Uou! Sabe? Tipo, fica Nossa, que título? O que será que o cantor ou a cantora vai trazer com esse título? De que modo ele vai trabalhar esse título? Sabe? Foi mais ou menos o que eu comentei quando eu li O título Perfeição na música do Crono Que ele fez sobre o Jim E é a mesma coisa aqui Na verdade, é que eu acho que até mais aqui na música do Crono Definitivamente Fim de uma Era Aquele tipo de título que a gente Sente A gente sente aquele peso Pelo menos pra mim Que conheço toda a história Talvez pra tu que esteja assistindo E não conheço a história toda de Demon Slayer Se eu tenha visto o anime Ou se tu tá lendo mangá e não terminou de ler ainda Talvez não sinta tanto assim esse peso Mas é porque Poxa É... Meio que deu uma alergia em torno de, sabe? O fim da Era Do Musão O fim da Era Do Terror Que os Onis causavam E justamente Algo diretamente Causado pela Tamayo Né? Ela tem uma grande importância mesmo nisso Uma grande relevância ali Trabalhando na cura Junto da Shinobu O mesmo ato dela E se sacrificar no Castelo Infinito Também era Todo proposital, né? Justamente por isso Que o Musão fica mais fraco Então é realmente um título Que além de fazer muito sentido com a personagem Eu diria que ele impacta Aquele título que chama a atenção Eu realmente gostei muito desse título Eu gosto muito dessa sensação assim Que me causa títulos assim Fim de uma Era Me lembro muito a sensação De quando eu li Perfeição Na música do Crono Poxa É aquele título mesmo Que a gente olha e pensa Título Poxa É realmente um título muito bom Nossa Quando eu li Esse título Antes de iniciar aqui o vídeo Eu pensei Poxa Esse aqui é um título Enfim Região da Participação do Max Fico pensando Será que ele vai fazer o Musão? Porque tem uma música do Musão Mas improvável Pensei talvez no Yoriti Mais improvável também Porque o Yoriti Que né Tava lá junto Quando a Tamayo Se libertou do Musão E tudo Mas o mais provável É que ele faça o Yoshiro É o mais provável mesmo né Que também nunca Vem aparecer em nenhuma música E acho que ele não tem Conteúdo suficiente Pra fazer um rap Mesmo dele né Então uma participação Até que cai bem Pra um personagem como ele Uma música sobre a Tamayo É o mais provável Mas não sei Vamos ver né Em 3, 2, 1 E já De fato eu queria comentar Esqueci de comentar antes É que eu estou muito viciado Na música da Fanitio Não vai voltar Estou escutando todo dia Poxa que a música é muito boa Minha vida completa Com a minha família Também trouvou né Uma doença Todo meu corpo se apossal Corro o risco Não quero partir Vou em busca da cura Voltarei a sorrir Aparece um homem Pra me salvar Mas em troca Um preço Tive que pagar Virei um oni Sangue em minhas mãos Não acredito que eu fui capaz E ao meu redor Poxo pelo chão Minha família já não vive mais Ok Gostei muito assim Isso Eu não lembrava que ela Estava doente Quando se encontrou com o Musão Vingança Esse oni Irei extinguir Pra levar uma vida normal A vida dos homens Irei estudar De médios pra sobreviver Porque nós humanos Escolhe não tocar Meu vírus me inspirou Na sua história E agora meu propósito É ajuda Tô com o irmão Sua trajetória Sua irmã A forma humana vai voltar Com o sangue dos luas superiores O antídoto eu criarei Teremos um mundo sem tantas dores E vamos amigas E vamos amigas Médica Rony Não vou te aniquilar A dor irá sentir O álcool antes do meu injetar Médica Rony Não vou te aniquilar A dor irá sentir Pela minha ponte eu domino Eu gostei bastante desse refrão No castelo infinito Nossa batalha irá começar Toda dor que eu senti Você sentirá Seu corpo é consumido Por uma explosão Mesmo atingido Consegue se mover Todas feridas regenerarão Antes que aconteça Minhas chances de vencer Libero meu ataque Antes que se recupere Vários espinhos Refuram o seu corpo Acha que eu não consigo se mover Ah, você é o Muzão mesmo O Máximo Você tenta absorver Porém logo eu percebo A substância eu injeto Essa coisa é o Máximo Não é o Máximo Se não me engano era isso mesmo Que ela fala, né? Eu odeio por você É injusto Pois minha alma grita Eu não queria a minha família Eu lembro desse diálogo dela mesmo Ela falando sobre a família dela e tudo Morrerei feliz Se eu conseguir Médica Rony Eu vou te aniquilar A dor irá sentir Quando a vida Eu quero injetar Médica Rony Eu vou te aniquilar A dor irá sentir Pela minha ponte Eu dormi Oh, ok Enfim Nossa, eu gostei bastante dessa música E eu gosto muito de como ela já começa trazendo aquelas questões ali com a família Desculpa É porque tava dando muito bonito que meus filhos, os de baixo e de cima, eles se juntaram por algum motivo Sei lá Daí eu separei eles Enfim Mas eu gosto muito de como ela já começa trazendo as questões ali da Tamayo com a família dela Eu até não lembrava que ela estava doente quando ela encontra o Muzan Mas eu gosto que ela traz aquele ponto ali que fica bem claro Ela assim, mesmo que ela não fale diretamente Fica bem claro que foi ela que matou a família, né O marido e o filho O filho, não lembro agora Se ela tinha um, dois, sei lá Mas enfim Um ponto que eu não posso deixar de falar é que me chamou muita atenção que ela não traça ali De que ela acabou servindo ainda o Muzan e tudo Até que ela encontrou ali junto do Muzan e o Yorichi, né O Muzan foi derrotado lá Conseguiu fugir Mas aí sim que ela se liberta do controle Me chamou muita atenção não ter trazido isso, sabe Então eu considero que do meu ponto de vista Foi um ponto que não pode ser que eu não gostei Porque não teve, mas que eu senti falta Porque é ali que a Tamayo realmente acaba se libertando do controle do Muzan, né Porque aqui soa como se ela, tipo, se tivesse se tornado o Ani Mas tinha ficado bem, tipo, bem entre aspas, né Mas não tivesse ficado no controle dele Sabe, então é um ponto que eu senti bastante falta até Ahn Qual era o próximo ponto? Ah, uma coisa que eu não posso deixar de, assim, de... Como posso dizer? De comentar, né É que ela não traz, assim, no verso ali mesmo A questão dela ser uma médica e tudo Mas ela já traz isso no refrão O que também é muito bom ela se dizer no refrão Até porque reforça que ela é uma médica Oni Eu gosto que no literário do ponto da música Ela fala ali algo, não lembro agora Mas que justamente dá a entender que ela não se alimenta mesmo de humanos Pra sobreviver e tudo Ela mesma fala ali no anime, no mangá, né Que ela ajuda ali pessoas pobres E ela só cobra, assim, uma bolsa de sangue e tudo mais Poxa, Tamayo é muito legal Ai, que personagem Eu adoro Tamayo Enfim Desculpa Ai, sei lá, tô me dando muita coceira nos meus olhos nesse vídeo aqui Pronto Espero não precisar coçar mais o olho Última vez Enfim Mas eu gosto como ela já traz essa questão sobre ela ser uma médica Oni, né Mas ser uma médica Ali no refrão Deixa assim, meio que claro o papel dela Ali no anime Ela Como por exemplo Não sai assim como aquela personagem Que Assim, foi meio uma forma melhor de explicar Caso ela não tivesse trazido ali no refrão Essa questão da médica Oni Pela maneira como a fanite conta Ela ia parecer uma personagem meio perdida ali na história Porque, por exemplo Quando é uma música sobre um lua A gente entende que ele é um lua No castelo infinito Aliado do Musan e tudo Fica no castelo infinito e tal Ou a gente já tem uma ideia que ele age em determinado ponto Quando é um Hashira A gente entende Ah, aliado aos caçadores Faz isso, aquilo, sabe Mas um personagem como a Tamayo Para quem não conhece muito Pode achar Que ela fica assim meio perdida ali Entre um lado e o outro Mas a maneira como a fanite traz ali De reforçando o médica Oni A gente já entende que ela está nesse papel De médica E que ela não está do lado do Musan Né Isso a música também deixa claro Mas a música também não deixa claro Que ela estaria do lado dos caçadores Até porque mais pra frente Ela fala aquela questão De ajudar o Tanjiro Mas ainda assim não significa Em vários animes acontece isso Alguém que não está do lado do vilão Mas também não está do lado do Do Assim, está do lado do protagonista Mas não está do lado que ele segue Especificamente Está do lado dele como pessoa E não do que ele segue Por exemplo, sabe Bom Enfim Mas no caso Eu estava pensando agora Será que a gente pode considerar a Tamayo Como Realmente Ajudante ali dos caçadores Claro No final ali do Ani Do mangá sim Mas eu digo antes Porque Quando O Tanjiro encontra O Boyashiki Pela primeira vez O Boyashiki fala Mande lembranças a Tamayo Por mim Um negócio assim Será que ela já estava? Eu queria que a Tamayo Tivesse sido uma explorada Até o Kiki Jutsu dela Parecia legal Enfim Voltando para as fontes da música Teorias sobre coisas Que não tem na mosca Eu falo outra hora Mas enfim Ela traz aquela questão ali Do Tanjiro e da Nesco Que a Nesco A motivou novamente Não necessariamente Apenas a Nesco Mas os dois O Tanjiro e a Nesco A motivou Ela pede Traz o sanguezinho dos superiores Que eu dou um jeitinho aqui E eu gosto como ela traz Ali no final Realmente aquele conflito Contra o Muzan De jogar ali o Ela fala que é antídoto Não é necessariamente o antídoto Porque Eu achava que era talvez Um tipo de veneno Mas também faria muito sentido Se fosse o antídoto Mas como o Muzan É muito forte Talvez não funcionasse E só enfraquecesse ele O que é o mais provável Talvez justamente por isso Que ela traga antídoto mesmo ali Porque eu não lembro Como que estava no mangá Mas imagino que seja assim Enfim Mas ela traz sobre aquelas questões ali De De deixar o Muzan mais fraco E tudo De se sacrificar para isso Que inclusive Ela até termina ali Dizendo que morreria feliz Por isso Mas ela também fala Sobre vingar a sua família Dizendo que eu lembro Que ela fala Sobre vingar o marido E os filhos E tudo mais E ela fala que ele Ela pergunta Se eu não me engano Por que está com medo O negocinho Eu vi ali Que ela falou de medo Eu não lembro se a Tamayo Fala isso Mas eu tenho uma sensação Que sim É bem provável Até porque a maneira Como soa aqui na moça Quando a Fani te traz Meio que Dá a entender Que possivelmente Seja uma frase Que ela fale E teve o Max Fazendo o Muzan O que eu achava Que era bem provável De que ele iria fazer O Yushiro Provavelmente Sabe Por mais que eu também Achasse improvável Só que eu achava Menos improvável Do que se fosse o Muzan Mas não Ele fez o Muzan Eu só não conseguia entender O que ele falou Eu sei que eu estava falando Na hora Mas aí assim Mesmo quando eu tentei Tipo Entender as palavras Que ele estava falando Eu realmente não entendi O que o Max falou ali O que foi uma pena Mas enfim Eu gostei bastante Dessa música A primeira música da Tamayo Eu não vi o título Em algum lugar Da música Se ela falou Passou totalmente despercebido Então Realmente não vi Uma pena Porque mesmo se tiver o título Desculpa Mesmo se tiver o título Ao longo da música Ele saiu de uma forma Muito Sabe Muito apagada Eu diria assim A ponto de Não conseguir perceber O que é uma pena Porque poxa É um título Muito bom mesmo Mas enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau